A movimentação chamou a atenção de quem passava pela Praça Presidente Vargas. Além da presença de policiais no local, um helicóptero sobrevoou a região por alguns minutos. Ao todo, 15 viaturas farão parte da Operação Pato Branco Segura, que inicia nesta terça-feira e se estende até a madrugada de sábado. Mais de 60 policiais atuarão na cidade. O grande objetivo é uma operação presença, uma operação que nós realizaremos blitz, visita a estabelecimentos comerciais, estabelecimentos noturnos também, PBs em locais de grande circulação de pessoas, policiamento em pontos sensíveis, combate ao tráfico de droga, ao descaminho e outros crimes mais corriqueiros do dia a dia. Uma das equipes de elite da Polícia Militar do Paraná, conhecida como Rony, está em ação. Depois de uma operação de sucesso em Maringá, eles estão prontos para o combate à criminalidade em Pato Branco. A próxima cidade a receber essa equipe de natureza especial será anunciada em breve. De acordo com o comandante das ondas ostensivas de natureza especial, a equipe está pronta para atuar em Pato Branco. Nós somos subordinados de forma direta ao Comando e Missões Especiais da Polícia Militar. Tem outros batalhões, inclusive o Batalhão de Policiamento Aéreo, que estará presente aqui também, com uma aeronave, um helicóptero, para nos subsidiar e nos apoiar com relação às ações que serão desenvolvidas. Então, nossa atuação é em todo o estado. Aplausos